Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para mais um vlog comigo. Dessa vez, gente, tem uma coisa muito bacana que vai acontecer, que é o aniversário de uma amiga minha. E ela vai comemorar 40 anos, se eu não me engano. A festa de aniversário dela, gente, vai ser do babado. Vai ser a festa fantasia. Eu a adoro. Então, eu vou sair com ela. Hoje eu te vai e lavei as roupas. Inclusive, eu vou fazer o topinho de bolo dela, que eu vou dar de presente para ela. E aí, eu vou contando para vocês algumas coisas no meio do caminho, se eu conseguir gravar, tá bom? Então, vamos embora lá. Gente, está uma baguncinha básica aqui. Eu estou na cozinha. Já deixei a comida pronta para o marido e para o Charles. Elisa, eu já almocei. E aí, eu me arrumei. Eu estou indo assim, bem à vontade. De leg e com essa blusinha solta. Eu amo blusa, sim, gente. De ombro a ombro. Tomara que caia. Mas, de uma certa forma, não deixa a gente confortável. Fica subindo toda hora. Fica fazendo assim, assim. Fica reta por causa do elástico, né? Tem algumas que não tem elástico, que não ficam subindo. Mas eu adoro. Aí, eu vou assim. Estou só esperando ela chegar por aqui. Bom, gente. A minha amiga Luciene já chegou aqui. Aqui vai vir algumas fantasias, alguma coisa. Aqui está a Luciene. Oi, gente. Tudo bom? E a gente vai dar uma andada, né, Lu? E vamos escolher algumas roupas. E, de repente, se a gente conseguir gravar lá, eu mostro para vocês, tá bom? Eu vou mostrando no caminho também. Gente, acabou de entrar uma princesa aqui no carro. A Gabriela é a filha da minha amiga Luciene, gente. Imagina como essa garota vai ficar linda de fantasia. Espera para ver. Gente, agora a gente veio aqui para uma loja em Coelho da Rocha, aqui perto da minha casa. Fica em São João de Meriti. E a Lu vai escolher uma das roupas dela aqui. Eu não vou poder mostrar porque eu quero fazer uma surpresa para vocês verem. Mas para o final do vídeo, tá bom? Na hora da festa. Tem muita roupa aqui. Eu já escolhi a minha. Eu mostrei aí duas para vocês. Mas vocês já vão ver também a que eu escolhi. Agora só falta escolher a do Charles. Para depois trazer ele aqui para experimentar. Aqui tem muita roupa, muita, olha. Muita roupa bonita. Então se você é daqui de São João, do Vila dos Teles, às vezes você está procurando um lugar e não sabe. Aqui você encontra muita coisa. A Lu tá lá, ó. Tá acertando os detalhes da fantasia dela. Aqui tem de criança também, olha. Aqui tem de criança também, olha. Oi, gente. Eu não consegui gravar para vocês o final das escolhas da roupa da fantasia. Já tem mais ou menos uma semana. Que se passou isso do último vídeo que vocês viram agora. Mas hoje eu tô indo fazer um retoque no cabelo. Retoque de luzes. Fazer uma hidratação. Vou aproveitar porque tem essa festa. E também amanhã, como é sábado, tem um batizado do meu filhado. Então já vou fazer tudo de uma vez, né? Então tá uma correria danada aqui em casa. Por isso que eu não consegui continuar o vlog. Mas eu vou voltar para escolher a roupa do Charles. E vou gravar um pouquinho também lá na loja de fantasia novamente para vocês. E a gente continua esse vlog mais para frente, tá? E o... A gente sofre para depois ficar bonito, viu? Quase terminando. Agora eu tô matizando o cabelo. Daqui a pouco eu mostro para vocês prontinho como vai ficar. E eu já tinha postado o resultado do meu cabelo lá no Vigo Vídeo. Que é um aplicativo que eu tô amando usar, gente. Se você não conhece ainda, baixa lá na Play Store e começa a me seguir. Vigo Vídeo. É muito legal. Você ainda ganha trocadinho com ele. Bom, gente. Tá cedinho. A gente tá indo para Campo Grande para o batizado do meu filhado. Eu cheguei tarde ontem do salão, né? Tô bem platinada do jeito que eu queria. E eu vou mostrar para vocês o que eu tô vestindo. Ó. Eu tô de calça. Um conjuntinho. Depois eu coloco fotos. É de uma loja aqui da minha cidade. Chamada Liriti. Eu adoro calça de coisalto. Assim. É bem bonita. E o pano é bem encorpadinho. Eu adoro. Eu vou Jesus e me diz a mim. Boa palavra. Boa palavra. Boa palavra. O Senhor esteja com o rosto. E o caro mesmo. Necessita mais de Deus. O Senhor esteja com o rosto. E a comemoração continua. E a lua já tá de noite aqui. Olha que coisa mais linda aqui na casa da amiga da gente, a Neia. Que ela também é madrinha. E o Samuel. Olha que coisa linda, gente. E a piscina dela. Tá bonita. Tô linda. Tá bonita. Tá todo mundo aqui esperando os churrasquinhos lá atrás. Oitricina. Tô linda. Oi, gente. Hoje é sábado. Domingo. Oi, gente. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro. Bate no toro. O toro é valente. Bate na gente A gente é fraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo Só que não Olha, estamos indo Opa Opa, aqui, olha quem está aqui O galo traiçoeiro Que eu tenho medo dele Olha, Charles Ele vai dar carreira, Charles Vem logo, chama o olho Snoop, para, Snoop Ele gosta de dar carreira Esse galo, gente Nós estamos indo Todos equipados Para pegar Jambo Que o Carlinhos falou Meu amor Que está cheio de jambo no pé Eu amo jambo O jambo aqui Dá, acho que, umas duas vezes por ano E carrega o pé Vamos ver como é que está lá Passando aqui, olha Pela plantação de empim Que meu pai já está tirando empim Eu vou ver se eu consigo gravar Para vocês Vamos entrando aqui, né Vamos nos aventurar Cuidado com os marimbondos Tem que prestar atenção Para ver se não tem nenhum marimbondo E a gente vai entrando aqui Por dentro da mata fechada Com os animais silvestres Tentei as de aranha Mas vamos que vamos Eu vou ter que quase me agachar Ui, minha coluna E aí, a gente chega aqui, olha Na beirada do rio Vambora Vamos ao caminho dos... Opa Um buraco traiçoeiro Queria me tragar O que o Charles achou aqui? Essa aranha enorme, gente Vocês estão conseguindo ver? Ela fica camuflada Achei Olha essa aranha, gente Olha Enorme no mato Enorme Como que tá De jambo Munte o jambo Para a gente colher Olha só Só que eles nem estão Tão maduros assim Ele ainda está crescendo Temos que esperar mais um pouquinho A gente vai tirar um pouquinho só Mas as folhas Estão quase arrastando no chão E é muito bom Vamos tirar Toma aí Uuuu Olha isso O Charles tirando Cadê? O Charles tirando Colhendo jambos Ops Vamos encher Eu amo jambo, gente Já pegamos Eu estou tentando subir um vídeo aqui para o Vigo Mostra a cestinha, filho Não pegamos que eu peguei sozinho É, foi ele que pegou Eu fiquei gravando Ih, gente Estou com o jambo aqui Muito bom Estou passando pelo Opa Estou passando pelo outro lado agora Mas Gente, tem muito mosquito aqui E a gente não estava aguentando mais ficar ali no meio do mato Você está de calça Já são É, e eles estão me picando por cima da calça Já são umas 4 e pouco, 5 horas Eu e o Charles voltamos todo picado As muriçocas botou a gente para correr Ó Eu estou de calça Só que essas legs de meia fininha Eles picaram por cima da calça Eu estou toda picada Olha aqui o meu braço Minha mão Toda picada, gente Mas conseguimos trazer O Charles arrancou essas Todas aqui Que estão aqui Dava para arrancar Mais do que essas Mas o mosquito não deixou, né, filho? Gente, é horrível Até um certo período do dia Aqui tem os Maruins Que são Que é igual pólvora É conhecido como Mosquito pólvora Alguma coisa assim Você nem consegue enxergar É uma poeirinha bem preta E eles também O dia inteiro A gente fica assim Apavorado com esses mosquitinhos E esse horário No meio do mato Tem as muriçocas Que são os pernilongos, né? Eu acredito que é isso Que é aquele maiorzinho Que é bem comum De ver dentro de casa também Mas foi Fogo Mas conseguimos Resgatar Essas bichinhas lindas Aqui, ó Que a gente vai Saborear Será que Existe doce De jambo, gente? Eu não pesquisei ainda Na internet Se alguém fez Aí Fala pra mim Se é bom Se não Deixa alguma receita Aqui embaixo Pra mim também Que Se quando eu postar o vídeo Eu ainda tiver o pé aqui Com bastante jambo Eu vou tentar fazer Oi, gente Anoiteceu Aqui no sítio Já, né? Dá pra vocês verem Lá no fundinho Que é atrás do Charles Já tá um breu ali E eu gosto bastante De sentar aqui na varanda Tô aqui do lado de fora Ali tá a mesinha com Recheada de jambo Que a gente pegou ainda há pouco E eu sempre gosto De ficar aqui na varanda mesmo Quando eu tenho um tempinho Pra conversar Ou pra curtir Pra ficar olhando a natureza O pouco tempo que eu tenho Eu não fico o dia inteiro Fazendo isso Porque tem muita coisa Pra fazer por aqui E Eu tô aqui agora também Trabalhando Né? Editando um vídeo Que inclusive Eu vou botar aqui Pra vocês verem Que inclusive É esse que vocês estão vendo aí Já no vlog E eu tô só fazendo A finalização Pra vocês É Aqui tá um pouquinho frio A gente aqui Fica um calor Terrível no Rio de Janeiro Então Qualquer Frescorzinho que dá A gente já fala Que tá frio, né? Aí já estamos assim Ó O Charles Agasali Ah, deu pra coberta Mas eu vim aqui Falar pra vocês Que Se você Quer ver A continuidade Desse vlog Da festa A fantasia Da minha amiga Então fica ligado Porque eu vou contar Tudinho Num próximo vlog Tá, gente? Então Aguardem mais um pouquinho Porque A gente ainda tá escolhendo Algumas coisas A festa A festa ainda vai acontecer No começo de Maio Então já tá bem pertinho E logo depois Pro meado de maio Eu libero esse vlog Pra vocês Então não esquece Se você quiser acompanhar Ficar ligadinho aqui no canal Se não for inscrito ainda Aproveita e se inscreva Por aqui Compartilha com seus amigos também Dá uma passeada Lá na playlist Que tem muita coisa diferente No canal Se você não conhece ainda Eu faço bastante Do it yourself Faça você mesmo Com muita coisa legal Tá bom? Então é isso que eu queria dizer Pra vocês E eu espero que vocês Tenham gostado do vlog Deixem seus comentários Aqui embaixo Se você quer ver Alguma coisa a mais Quer dar alguma dica Pode deixar que eu leio Todos os comentários Tá difícil De eu responder Todos os comentários De vocês Que acompanham aqui o canal Mas eu peço desculpas Mas eu sempre Tô colocando lá O meu coraçãozinho Pra vocês saberem Que eu leio Tá, gente? De acordo com Que vai dando Pra eu responder Algumas dúvidas Eu vou respondendo Por lá Tá bom? E a gente volta Né, Charlie? Com mais vlog Pra todo mundo Então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E beijo, beijo Tchau, tchau